Gabriel Tenerelli, como o Luffy disse que queria derrotar todos os Yonkous, inclusive Shanks, você acha provável uma luta entre Shanks e Luffy? Ou eles vão entrar em um possível acordo? Essa luta do Shanks e Luffy não é só tão provável como é, acho que, uma das lutas mais esperadas de se acontecerem. Bem, se essa luta não acontecer, vai ser porque aconteceu alguma coisa com o Shanks durante o percurso e ele morreu no meio do caminho, mas não vejo eles fazendo um acordo, até porque o objetivo do Luffy é derrotar o Shanks, desde quando ele recebeu o chapéu que ele falou, não, eu vou ganhar esse chapéu, vou superar a sua tripulação, então você só supera alguém quando você consegue derrotar a pessoa, não faria sentido o Luffy fazer um acordo com o Shanks, sendo que a meta de vida dele praticamente era ter uma tripulação mais foda que a do Shanks, e isso você vê nos primeiros episódios ou capítulos em que ele fala isso. Benedito Jr., se o Law usasse o Shambless e trocasse o corpo do Zoro com o Sanji, como você acha que ficaria o nível de força deles? Ficaria meio igual quando ele trocou o corpo da Nami com o Sanji, desproporcional, porque as técnicas do Zoro são as técnicas de braço, tanto é que se você vê que ele consegue fazer o Gorilla Mod lá, sei lá, que o braço dele fica inchadão, parece que o cara tomou as bombas testosterona, que seria mais ou menos aquele point do Chopper, igual esses malucos aqui, né, ó, os caras tomaram as bombas aí, ficou com os braços inchadão, é tipo o Zoro no Gorilla Mod lá, e já o Sanji, a força do Sanji é na perna, então você trocar, você vai ter um cara com técnicas de perna num lugar, num corpo de um cara que é forte de braço, e um cara que tem o poder no braço num corpo do cara que tem a força na perna, porque ele é totalmente desproporcional. Por que que eu falo que o Zoro tem a força no braço? Porque como ele usa as espadas e tudo mais, ele sempre fortaleceu mais o braço, tanto é que ele faz as técnicas dele lá levantando 500 mil toneladas com o braço, não com a perna, né, então por isso que ele tem mais força no braço, fica desproporcional e assim, o Sanji é forte da maneira dele, o Zoro é forte da maneira dele, não tem por que ficar essa comparação de quem é mais forte, cada um é forte da sua maneira, o Sanji com as técnicas na perna e o Zoro com as técnicas de espada ou braço. Teve um episódio só que eu vi, ele deu um soco no cara, nunca tinha visto ele lutar sem... Tem, tem episódio que ele luta sem espada, eu não lembro. Rodrigo Alves, você acha que depois que o Shanks perdeu o braço, vários piratas tentaram atacar ele pensando que ele estava mais fraco? Não sei se tentaram atacar, mas tem até uma fala do Barba Branca, que ele fala quando os dois se encontram, que o mundo todo ficou surpreso quando viu o Shanks, um pirata daquele calibre, que perdeu o braço num dos mares que era considerado até então um dos mares mais fracos do mundo, do lado do mundo de One Piece da Terra Azul, é a Terra Azul que se fala, né, Mundo Azul, não sei. Ele fala, pô, o cara é um young cover, perdeu um braço num lugar que é uma bosta, um lugar que não tem ninguém forte. Então, pode ser que pelo fato dele ter perdido, ele fala, ah, então ele não é tão foda assim, se o cara é que perdeu o braço lá no East Blue, o cara não é tão foda assim, é só um aleijadinho de merda aí, vamos lá pra porrada. Então, acho que sim, é capaz que as pessoas tenham tentado atacar ele sim. Ah, então já que ele perdeu no East Blue, ele é um bosta, vamos pra cima dele. Kaioshin, o Going Merry foi um navio ou caravela tão amado pelos Moogs que o Oda focou muito nele, mas eu não sinto isso com o Sunny Go, além da parte do Kuma protegendo o Sunny, não vi o Sunny ser aquele navio como o Merry foi, gostaria de saber a sua opinião. O Sunny, acho que não teve tanto foco ainda porque não chegou uma parte pra ele ter foco, O Merry teve foco porque, cara, foi o primeiro navio deles, assim, né, foi onde a aventura começou de fato, porque até então eles estavam naqueles barquinhos de Hems e Hems. Não tem como começar uma aventura no barquinho, então o Sunny foi o primeiro navio. Talvez... Oh, tosse maldita. Talvez por isso ele tenha assistido tanto foco, assim, o Sunny já é uma coisa, acho que vai ter mais foco mais pra frente, ainda não vejo também, eu também não sinto esse foco nele, mas é porque eu acho que não chegou a hora ainda. Rafael Dourado, o que acha de eu jogar a minha katana pro alto e esticar o braço igual o Zoro faz pra avaliar qual é a mais poderosa, é a maldição da espada ou a sua sorte? Acha que eu teria a mesma sorte que ele? Olha, eu sugiro você que antes que você taque a sua espada pro alto, você poderia embrulhar a sua espada, enviá-la pro correio pra mim, que eu faria um bom uso dela sem pôr o meu braço à risca, porque eu sei que eu sou sortudo, mas nem tanto, mas fica a dica aí no endereço, se você quiser eu te passo depois lá em box, mas não joga a espada pro alto e não perca seu braço. Mande pra mim que faria o melhor uso dela. Henrique Falkowski, não existem aviões e nem computadores no mundo de One Piece, por quê? Cara, computador tem lá na sala de Punk Hazard lá, quando o pessoal tá vigiando os Moguaras, o Caesar tá usando um computador, aquilo é um computador, o que não existe são microcomputadores, acho que eu entendi, foi isso que você quis dizer. E aviões, eu realmente não me lembro de aviões, até porque se você for analisar, mesmo que seja o mundo de One Piece, mesmo que tenha tecnologia de Vegapunk, as porra toda, ainda é época dos piratas, ainda é uma era dos piratas, então o outro tenta focar mais na época dos piratas. Logicamente que eles colocam essa tecnologia, por exemplo, não tem celular, tem um Dendemushi. Qual o sentido de ter um Dendemushi? Mas tudo bem. E acho que justamente pra não perder esse foco de época dos piratas, assim, pra não... Se não vai colocar avião, acho que acaba perdendo muito, se bem que tem até um submarino lá, então é capaz que mais pra frente, eu não me recordo de ter aparecido avião, é capaz que mais pra frente apareça algo do tipo, já que a gente tem o Vegapunk, pode ser que a marinha crie algo do tipo, se bem que a marinha tá no mar, né? Eu não... não tem. O One Piece só tem a marinha, não tem o exército, né? Tipo, o governo mundial luta com quem? Com a marinha. Por quê? Porque tem os piratas, só a marinha. Não tem exército, não tem aeronáutica, só a marinha. Estranho, é... Não dá pra saber o que se passa na cabeça do outro, mas eu acredito que seja mais ou menos isso, ele não quer fugir muito da época dos piratas do mundo real, que naquela época que teve os piratas aqui no mundo real não tinha avião. Apesar que tinha exército, tinha aeronáutica, ou não, não tinha aeronáutica, não tinha avião, porra. Como vai ter aeronáutica e não tem avião? Luiz Guedesoriano, tu acha que quem acha que o Luffy vai ter o otário do Flamingo agora fuma crack? Mais ou menos, porque o Lau disse que o Luffy era forte, que os dias traziam terremoto e a porra toda lá e não sei o que lá. E, cara, o Luffy é forte, ele passou dois anos treinando com ele, até agora ele não mostrou a força dele, a gente não sabe qual é a força dele, a gente não sabe qual o potencial de força que ele tem. Apesar de querer muito ver uma luta dele com o Dolfo Flamingo, eu acho que ele vai tomar um puta de um pau frudido com o Dolfo Flamingo. Pode dar uma canseira, sim, para o Dolfo deixar o Dolfo cansado, mas derrotar mesmo, não, não acho. Mas quem acha que o Luffy vai derrotar o Dolfo, não fuma crack, no máximo um baseadinho ali, né? Xande Domingos, eu tenho uma dúvida, desde o arco da Ilha dos Titões, quando o Kraken passou perto do Sunny, o Zoro decide cortá-lo, porém a Robin segura e diz que a pressão esmagaria o corpo dele, assim, fazendo os três vestirem bolhas para respirar, e também proteger a pressão. Porém, tem uma hora que o Sandy usa o Blue Walk, e começa a nadar por lá, e a resistência do Sandy é no máximo igual a do Zoro. Como tu acha que ele conseguiu nadar por lá? Cara, a questão de resistência, eu acho que a resistência do Zoro é maior que a do Sandy, Sim, acho que a resistência do Zoro é bem maior que a do Sandy, ainda mais depois do treinamento que ele teve. Mas a resposta para a sua pergunta, você colocou na própria pergunta e não percebeu. O Sandy tem uma coisa que o Zoro não tem, o Sandy tem velocidade, e ele consegue atingir essa velocidade também embaixo da água. E usando o Blue Walk, ele conseguiu ir mais rápido do que a própria pressão, ou seja, ele conseguiu ir tão rápido que o tempo de pressão que você precisa, vamos supor, você sai na água, acho que dá uns dois, três segundos, você começa a apertar seu corpo, você começa a se contorcer e morre. Mas o Sandy usou o Blue Walk, ele atingiu a velocidade de um tritão, ele consegue ser tão rápido na água quanto um tritão. Então assim, a velocidade dele foi tão foda, que não deu tempo da pressão chegar nele e pegar. Não sei se isso é verdade, se pode acontecer isso, mas pelo menos ao meu ver, foi isso que aconteceu. Foi esse o motivo dele não ter sofrido com a pressão, da mesma forma que qualquer outro sofreria, se acontecesse de sair fora da bolha, naquelas condições. Bianca Valido, se mais um Supernova se aliasse ao Luffy, qual você acha que seria? Apesar de ter vários que eu queira ver, um que eu gostaria muito que se aliasse ao bando dos Muggeros seria a Bonnie. Eu gosto dela, sempre gostei dela como Supernova, acho que ela sempre foi, apesar de não ter muita aparição, gostar bastante do estilo dela, sei lá, eu gostaria de ver ela, ela estava bem sumida, depois que ela apareceu lá, não mostrou o que aconteceu com ela, mas eu gostaria de ver e saber o que aconteceu com ela e queria que ela se aliasse e fizesse todo mundo ficar foda, porque ela consegue deixar os caras mais novos, inclusive pegar o velho lá e deixar novo, e pegar os pessoal que é novo e deixar velho, e aí ficaria legal. Colocar o Dolpho Mingo com 40 anos, colocar ele com 90 anos, aí o Luffy conseguiria derrotar, sem fumar cara. Maria Simões, você acha que se o Zoro comesse a Mera Mera no Mi, ele poderia passar o fogo do seu corpo para suas espadas, tornando assim elas espadas flamejantes? Primeiro que se o Zoro comesse a Mera Mera no Mi, seria um grande problema, já que ele levaria um bom tempo para aprender a utilizar totalmente os poderes dela, e segundo sim, se ele conseguisse controlar os poderes e tudo mais, ele poderia usar as espadas flamejantes, apesar que teve uma parte lá na saga de Little Garden, que ele sai, né, que o Mr. 3 prende todo mundo, e o sobe e taca fogo lá, que ele sai e fala espadas flamejantes são tão legais, e muita gente atribui essa fala dele ao Kinemon, que o Kinemon corta fogo, então falam que ele vai aprender com o Kinemon essa habilidade de criar fogo e cortar fogo, só que o que muita gente não sabe é que essas habilidades do Kinemon são somente por causa da fruta que ele comeu, que é o modelo da raposa lá, que a raposa de fogo, Fire Fox, não sei, que faz ele poder criar fogo nas espadas, então o Zoro não conseguiria aprender com o Kinemon, ou talvez conseguisse, a gente não sabe, né, já que ele tem teorias aí de que ele tá com o Sharingan no olho dele, mas que tão misturando tudo agora, mistureba total, mas seria interessante o Zoro com espadas flamejantes, apesar de eu achar que eu não quero que ele comeu a meramena no meio, ele perderia totalmente o estilo de luta dele. E é isso aí, o vídeo fica por aqui, e se vocês curtiram, já sabem o que fazer, né, aquele joinha aí, deixa aquele seu joinha, se você discorda de alguma coisa que eu disse, os comentários estão ativados aí, sinta-se à vontade pra deixar a sua opinião, compartilha com seus amigos também, e é isso aí, né, galera, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo, e a gente se vê na semana que vem com alguma coisa aí, porque eu tô louco, tô com sono, tô doidão, e eu não fumei crack. Tchau, atau oi, Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?